Muito bem, vamos seguindo por aqui porque a Angélica tá voltando pra Globo pra agora fazer o seu documentário 50 e tantos no seu aniversário de 50 anos Vai fazer um documentário no Globoplay parecido talvez com o que a Xuxa fez recentemente Acho que é importante, né? Grande parte da história da Angélica tá na Globo também E acho que é uma pena a Angélica não estar na TV aberta Eu vi uma especulação há um tempo atrás falando que talvez ela fosse pro SBT, talvez tivesse essa possibilidade de ir pro SBT E eu achei uma pena que não aconteceu Porque eu acho que a Angélica é uma figura que não pode estar fora da TV aberta Ela é muito, muito versátil Ela já apresentou de tudo, já apresentou game show, já apresentou programa de entrevista, programa de música Consegue transitar diante de diversos cenários com maestria, né? Ela substitui a Xuxa no Clube da Criança lá na Manchete e se torna um fenômeno de novo Faz uma escala somente no SBT de 2, 3 anos com a Casa da Angélica e o Passo Repassa e também o TV Animal E depois vai pra Globo e estoura na Globo de fato com muita coisa diferente Angel Mix, Caça Talentos, outros programas importantes da sua trajetória na Globo Videogame também, o Estrelas que ficou muito tempo no ar Embora tivesse uma dificuldade de audiência já nos últimos anos É um programa que é muito lembrado pelo público da Globo também Antes do Caldeirão do Hulk, né? No sábado à tarde E também outros programas incríveis que a Angélica apresentou nessa trajetória Como eu falei, é uma figura que tem muita versatilidade Muito carisma Uma capacidade muito grande de se conectar com o público E entende de TV aberta Entende muito de TV aberta E acho que ainda está em grande fase, né? Acho que ela foi dispensada do contrato de longa duração com a Globo Num momento em que a Globo estava com dificuldade de alocá-la em um projeto que desse certo Mas aí é que está de novo a questão de outra emissora fazer uma contratação desse naipe Se ela tivesse conseguido ir pra Record ou pra SBT Tivesse fechado de repente alguma coisa assim A gente teria mais uma ótima opção dentro da televisão aberta em outra emissora Então eu acho que... Eu torço muito pra que a Angélica volte pra televisão Mas talvez não pra Globo Talvez pra outra emissora, sabe? Porque eu acho que qualquer emissora ganharia muito com a presença da Angélica no casting Porque ela consegue fazer muita coisa diferente Se o que hoje os executivos de televisão estão buscando É um apresentador versátil É um apresentador que consiga estar em várias frentes ao mesmo tempo Angélica é o nome pra isso E agora vamos acompanhar também o documentário dela no Globoplay Cinquenta e tantos que vem aí Será exibido simultaneamente no Fantástico E no GNT também Porque se sabe a capacidade e a envergadura da carreira da Angélica E o quanto ela agrega muita gente ao redor do seu trabalho Então tá aí essa informação pra vocês Vamos ver se temos mais comentários aqui no nosso glorioso chat Vamos lá O Gui Lima dizendo aqui Será que a praça consegue se modernizar mais no visual Colocando jovens usando narguilha e churras no balde de latão Sei lá, só uma reflexão Muito bem O Gui Lima dizendo Mesmo sendo Eliana Eu acho que as duas são muito versáteis Com uma capacidade muito grande Com a diferença que a Angélica tá Que a Eliana tá desde 2007 com o público adulto E permaneceu na TV, né? Então por isso que eu acho que seria interessante a Angélica em outra emissora Porque ela seria muito bem aproveitada, sabe? Principalmente teria a oportunidade de dar suas opiniões E construir o seu próprio conteúdo com mais liberdade Plataforma de streaming é legal também Só que não tem o alcance que a TV aberta tem no Brasil E a Angélica é uma figura de TV aberta Então vamos...